Você já imaginou como eu vou dar a luz das nuas? Viaje com a Barbie no seu vinteiro especial. Barbie e a magia de alados. Barbie e seu cavalo vão conhecer as maravilhas do céu. Sinta a magia e descubra os mistérios atrás das nuas. Siga os raios de sol com a Barbie que passa novos alunos. Você vai se inventar ao ver Barbie desvendar os segredos do reino das nuas. Vê asas aos seus sonhos com Barbie e a magia de alados. Em breve.